Hoje debatemos o Orçamento de Lisboa para 2024 e as grandes opções do Plano para os próximos 4 anos até 2028. Começo por agradecer a todas as pessoas envolvidas no enorme trabalho de construção deste Orçamento. É um processo muito duro e muito exigente. Nós vamos agora entrar no terceiro e penúltimo ano deste mandato. E o Orçamento para 2024 e as grandes opções do Plano espelham aquilo que tem sido a atuação deste Executivo de PSD e CDS liderado por Carlos Moedas. E é verdade que este é um grande Orçamento, mas é preciso também dizer-lhe que é à custa do PRR. Voltamos aqui na Assembleia Municipal de Lisboa a frisar a posição do Livre na Câmara, que resultou no nosso voto contra este Orçamento, voto que iremos repetir aqui hoje na Assembleia Municipal. Para o Livre este é um Orçamento que não responde ao que Lisboa e ao que os lisboetas precisam. Desde as questões de urgência, do imediato, quando há tanta gente a precisar agora de apoio e de suporte, até às questões de médio e de longo prazo, para dar resposta à emergência ecológica e climática e à necessária redução da desigualdade na cidade. Seja no acesso a rendimentos dignos, seja aos transportes, seja às escolas com qualidade, seja no combate ao isolamento e à solidão. Este Orçamento continua a não responder e a não assegurar que fazemos uma transição justa na forma como vivemos e como estamos na cidade. Começamos pelo básico, que é por aquilo que é um direito humano e constitucional. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada em condições de higiene e conforto e que preserva a intimidade pessoal e a privacidade familiar. É o primeiro ponto do artigo nº 65 da nossa Constituição. Mas este direito tão básico está longe de estar assegurado. Ainda há poucos dias soubemos que, e citando uma notícia do público, há famílias a serem sinalizadas às Comissões de Proteção e de Crianças e Jovens em Perigo, da Amadora, Centro Oriental e de Lisboa Centro, não porque a mãe ou o pai constituam um perigo para os filhos, mas porque deixaram de ter habitação. Isto é terrível. Estamos, enquanto sociedade, a falhar às famílias e às crianças, com consequências que vão perdurar décadas. Segundo o barómetro da Habitação da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mais de um terço das pessoas que acreditam estar em risco de vir a perder a sua casa durante os próximos cinco anos, admite não ter qualquer alternativa habitacional. E menos de um décimo desta população afirma que poderia comprar casa. Nós sabemos que o problema da habitação não é exclusivo de Lisboa e nem sequer exclusivo de Portugal. Por toda a Europa e em vários outros países do mundo, a habitação está-se a tornar incomportável. Mas cada bom executivo municipal encontrar as soluções para combater a especulação imobiliária em Lisboa e garantir que uma casa é, sobretudo, uma casa e não um bem especulativo. Mas, para isso, é preciso investir na habitação pública, na habitação acessível, na habitação cooperativa. É preciso combater, de facto, a especulação imobiliária e dar prioridade às pessoas e nós, investidores imobiliários, nem ao setor hoteleiro. E, sobretudo, nesta altura de grande emergência, garantir que as pessoas não perdem a sua casa. E, por tudo isto, lamentamos que haja um saldo no investimento em habitação acessível, negativo em 44 milhões de euros, face ao que estava previsto no Plano de Atividades e Orçamento da Cedroa em 2023. Isto corresponde a mais de um quarto de casas em habitação acessível que estavam planeadas, mas que não serão feitas. Mas habitação não é apenas a nossa casa, mas tudo aquilo que a rodeia, o habitat, como consagrado na lei de bases de habitação. E também aqui a política seguida por este executivo tem sido decepcionante. Lisboa é hoje uma cidade mais desorganizada e desordenada, em completo contraciclo com o que está a ser feito em tantas outras capitais, onde se está a dar prioridade às pessoas. Em Lisboa, este executivo tem uma enorme relutância em abrir as ruas às pessoas e em tornar o espaço da cidade em verdadeiro espaço público, onde as pessoas possam estar, conviver e brincar. O Sr. Presidente falou da Rua da Prata. A Rua da Prata foi agora aberta às pessoas graças ao colapso de um coletor. O meu sorriso de há pouco, Sr. Presidente, foi porque achei piada a ter de ir buscar esse exemplo, esse que é o único exemplo. Mas mesmo esse não é um bom exemplo do que é fazer cidade. A zona de emissões reduzidas é uma visão integrada de cidade e não uma medida pontual, como esta da Rua da Prata. Aqui na Rua da Prata não houvesse cuidado e agora a Rua da Madalena está impossível. E mesmo a Rua da Prata foi aberta, mas não foi requalificada. Continua a ser uma estrada onde as pessoas podem andar. Onde estão as plantas, as árvores, os bancos públicos. E mesmo assim, os comerciantes da Rua da Prata estão contentes. Têm menos barulho e confusão, têm mais clientes. E até temos crianças a jogar à bola na Rua da Prata. Quem diria? Quando o LIVRE apresentou a proposta de abrir a Avenida da Liberdade aos domingos, apenas aos domingos, às pessoas, o Sr. Presidente disse que seria terrível para o comércio. Esperamos que agora, com a experiência da Rua da Prata, implemente finalmente a proposta do LIVRE para a Avenida da Liberdade, que foi aprovada na Câmara Municipal, e que implemente também a proposta de transformação das ruas da cidade de Lisboa em veredas, que o LIVRE apresentou. Este investimento no espaço público seria um investimento na diminuição da desigualdade e na construção de comunidade que tanta falta faz em Lisboa. Agora, este investimento não pode ser feito à custa da privatização do espaço público. Lisboa tem de ter espaços para se sentar onde não seja preciso consumir. Ou seja, um verdadeiro espaço público. E só há espaço público se as pessoas conseguirem a ele aceder e deslocar-se. E por isso lamentamos não ver neste orçamento a urgência que tem de ser dada ao plano de acessibilidade pedonal e à criação de condições para que todas as pessoas em Lisboa consigam andar a pé. E também já o referimos tantas vezes. Não há prioridade nem política para a redução do número de automóveis a circular em Lisboa, nem na melhoria da qualidade do ar. O Sr. Presidente refere que está a ser feita a maior obra de adaptação às alterações climáticas. É verdade. Mas lembramos que o plano geral de drenagem estava a ser preparado e projetado há anos e seria muito estranho se este Executivo não o executasse. Mas o combate às alterações climáticas e a adaptação da cidade aos efeitos das alterações climáticas não se faz apenas no subsolo. É preciso investir na superfície. Precisamos de mais árvores e de mais plantas, mais zonas permeáveis, criação de sombras, criação de uma rede de refúgios climáticos. Até porque estas são medidas que são mais do que adaptação às alterações climáticas. Contribuem também para a melhoria da qualidade do ar e para a qualidade de vida de todos nós. E aqui é muito preocupante ver que o Orçamento para o Ambiente e a Infraestrutura Verde não aumenta para além da inflação e, além disso, em grande parte é alocado ao plano geral de drenagem. Ou seja, o Orçamento na verdade diminui. A melhor altura para plantar uma árvore é há 20 anos atrás. A segunda melhor altura é agora. E nós não podemos descurar a necessidade de renaturalizar a cidade e é isso que este Executivo está a fazer agora. A rede ciclável é também incontornável quando falamos da melhoria da qualidade de vida e da melhoria da mobilidade em Lisboa. O Sr. Presidente disse que iam finalmente fazer 19 ciclovias. Mas se forem ciclovias, como fizeram aquela protociclovia durante uns dias de setembro na Baixa, ou como fizeram agora o corte e remodelação da ciclovia da Ateneira de Berna, uma ciclovia que não cumpre os regulamentos, nem os critérios de conforto, nem de segurança, se essas 19 novas ciclovias forem assim, essas 19 ciclovias não vão servir a cidade. O Sr. Presidente disse que o seu modo é fazer, e faz, é verdade, até vários projetos que já estavam em curso ou previstos de mandatos anteriores e que resultam do trabalho de anos na Câmara Municipal e dos seus serviços, como é o exemplo do plano geral de drenagem ou do aproveitamento de águas residuais. Mas faz também um aumento da desigualdade em Lisboa. Falou em 60 milhões de euros em 7 anos para apoio às pessoas em situação de sem-abrigo. Mas depois abdica de 260 milhões de receitas neste mandato para as devolver sobretudo a quem tem mais. A força dos números mostra onde estão as prioridades deste Executivo. E isto é especialmente grave quando o número de pessoas em situação de pobreza aumentou e há tantas pessoas a viver em situações desesperadas. Quando olhamos para o que outras cidades estão a fazer, aí sim vemos um fazer focado nas pessoas, com a implementação de políticas de proteção na habitação e devolução da rua às pessoas. Não é o que está a acontecer em Lisboa. Este orçamento não serve a cidade, não permite que tantas pessoas sonhem e por isso votaremos contra. E aí E aí